Só neve Tudo branco Cheio de gelo no vidro Olha os flocos batendo aí na janela Estamos aqui indo para o Madrid Neve, neve, neve É galera Uma rapidinha aqui para você aproveitar que estou lento Estou devagar e estou sozinho Uma reta Está difícil hein Olha a situação aqui Indo para Madrid na A2 Vai fechar a pista aqui Muita neve Está acumulando muito rápido Estou doido para sair logo dessa parte Porque eu estou vendo já que eu vou ter que encostar o caminhão Muita neve Olha a quantidade de gelo no meu vidro Olha isso Vou desligar, está bom? Só para vocês verem rapidamente Tchau Tá então galera Aí ó Não deu outra Não deu outra Olha aí o que aconteceu Parou Parou tudo Parou tudo Parou tudo para a neve cair Está aí Ah meu pai do céu Ah não acredito Agora eu vou ficar aqui parado Nossa Parou a Fechou a pista Tudo branco E vamos que vamos né Fazer o que? Caminhão para né É nóis Natal Está aí Resultado Muita neve Aí para vocês verem Que bonito Quer ver neve? Eu não vou lá fora não Pararam o trânsito Pararam os caminhões Os caminhões Quer E os carros pequenos Estão seguindo ali E é isso Muito gelo Aí Caiu Parecendo Olha que bonitinho A2 Faltando 168 km Para chegar em Madrid Aqui é o primeiro ponto Onde eu coloquei ali Na M50 E ainda tem tudo isso Para percorrer Mas eu vou ficar parado aqui Brincadeira Aí o tempo Está fechar isso aqui Está frio Está louco Tudo branco Tudo embaçado agora Está ali meu companheiro Meu foroninho Esquentar minha comidinha Está amarrado no cinto de segurança Olha isso aí Olha isso aí galera É a gente aqui Na Europa é assim Imagina Estados Unidos Canadá Olha aí o limpa neve Passando aí Já já libera a pista Para nós É isso aí Vai abre esse negócio Passou que rapou tudo Olha aí Jogou tudo para fora Pior que ele leva asfalto Junto também Limpa a neve Se limpa a neve Passar na nossa frente Nós começamos a locomover É isso aí galera Vamos ficando por aqui Depois eu junto esses vídeos aqui E coloco no canal para mais Um abraço Um abraço Um abraço